O nosso produtor foi o Maírton Bahia, cara super legal e tal, e por isso até agora não saiu, porque ele tava produzindo Legião Urbana, né? Que aí ele vai fazer a mixagem. Fim de abril deve estar nas lojas, a gente deve começar a tocar pra divulgar o trabalho. E o selo é o Radical Record, do Cacá, Prato e Maírton Bahia. O Maírton Bahia já produziu vários tipos de bandas, assim, diferentes, que não são de peso. Como é que ele interferiu aí na gravação de vocês, assim? No começo a gente ficou meio apreensível, falou, pô, o cara nunca fez som pesado, né? Mas produção, meu, é você saber ouvir a coisa e deixar a banda o mais possível que ela é, não tentar mudar tanto. E ele fez isso, ele falou, ó, vou gravar um ensaio de vocês, vocês tocando, a gente gravou, ele falou, ó, eu quero isso, só que uma qualidade boa, né? Energia da banda, o que tem que passar. E foi, meu, foi perfeito, o cara é demais, assim. Que ponto que tá? Já mixaram, já gravaram tudo finalizado, já mixaram tudo também? Quando que sai, ou não? O problema é esse, a mixagem, por conta dele... Só por causa do lado da Legião? Isso, ele tava produzindo, tava gravando a Legião, mas é gravado, tá tudo pronto. Só falta a mixagem e sair. Pra quando que deve sair? Fim de abril, a gente espera. Diz a lenda. Diz a lenda. Vai ser... Tem negócio de capa, foto, encaixe, aí sempre demora um pouquinho, né? Mas fim de abril, começo de maio, no máximo. Vai ser mandado lá pra fora que nem o Force foi ou não? É, porque a distribuição é pela EMA EODEON, que é uma puta distribuidora. Quer dizer, pelo menos disco no Brasil inteiro vai ter, né, dessa vez. E lá fora a EMA EODEON é mais ou menos, né, é muito mais fácil você conseguir um lançamento sendo da própria gravadora, né? Então vamos fazer o seguinte? Cláudia Nova, vocalista, a gente vai ver uma música agora do Volcana ao vivo. Cláudia Nova Cláudia Nova Cláudia Nova Cláudia Nova Cláudia Nova Cláudia Nova De volta com esse Fúria Metal Especial, então, Super Metal Festival, várias bandas tocando, entre elas, Volcana. Eu fiquei sabendo agora há pouco que a Simone Def, né, do Pulse já tocou, participou de uma formação da Volcana, é verdade isso? Não, Volcana não. A gente tinha uma banda com a Antiga Vocalista e a Antiga Baterista, lá em Brasília ainda, era outra coisa, era uma brincadeira só. Só brincadeira? Só brincadeira? Porque os sons agora estão bem diferentes, só como é que tá o Volcana? Você falou assim, que o Maritão Bahia ressaltou o que vocês são. Como é que vocês estão hoje em dia? Tá o mesmo lance do First, ou mudou o vocal, mudou tudo também? Mudou bastante. Mudou bastante. A voz da Cláudia é bem mais agressiva, então o som tem que acompanhar, né? É agressivo só que não é tão rápido, assim, é bem mais pesado, né? Um pouco mais acelerado. Mas a intenção é ser pesado, né? Mais pesado. E por que vocês pegaram assim uma cover? A primeira Ramones, que fez sucesso, participação da TV e tal. Agora vocês pegaram o Led Zeppelin. Você tem ouvido esse tipo de som assim, Led Zeppelin? Grande Led? O primeiro Ramones era, assim, a Carla ouvia muito os Ramones, né? Ela era fanática, até as roupas eram iguais do Joey Ramones. Então a gente gravou porque a Carla gostava muito e a Maria falou, tudo bem, eu gravo o Pé de Cemetery, que era o antigo vocalista. A segunda, eu tava ouvindo muito o Led Zeppelin, entendeu? Eu gosto muito, assim, eu nunca tinha ouvido nada, porque eu vim do punk. Então, pra mim, marcou uma época que marcou, assim, justamente na época de fazer o segundo disco. Então, todo mundo concordou, a voz da Cláudia ficou perfeita no Led Zeppelin. O legal é que a gente gosta de tocar bandas, assim, que não é, tipo, uma moda, entendeu? Ramones, Led Zeppelin, bandas que são eternas, entendeu? Então, é, e todo mundo gosta, entendeu? Você falou que você veio do punk, inclusive, você teve aquela banda, você participou do Detrito Federal também? É. Muitas histórias do nosso passado. Tudo. E o negócio agora, o presente que interessa é Mind Trips, então, já daí tá saindo. Quero ver se vocês vão tocar alguma música do Mind Trips hoje? Vamos tocar quase todas e vamos fazer só uns pedaços pequenos das músicas antigas, mas as quatro músicas novas. São quatro músicas. Quantas músicas vão ter no disco? São dez, né? Com um cover, mas hoje no show são 20 minutos de show, então são cinco músicas do disco e mais umas duas músicas, pedaços de músicas antigas. Pupurri. Isso. Beleza, vamos ver uma música, então, Volcana, ao vivo, nesse fundamental especial. Tchau. 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 Música Música